Oi pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos com um vídeo muito especial e hoje eu trouxe o que? A minha produção. Fala oi produção. Oi gente, tudo bom? Vocês gostaram muito da Karina participando do último vídeo e eu trouxe ela junto comigo hoje aqui pra participar desse vídeo, né filha? Sim. Você que assistiu o último vídeo, acredito que eu tenha postado aí na sequência, o último vídeo, eu fui lá conhecer o Lojão Dois Irmãos. Sim gente, foi uma loja incrível, na verdade não é uma loja. São três lojas incríveis aqui na região da Vila Matilde, aqui da Zona Leste e eu fui lá conhecer, né, pra vocês, ser os olhos de vocês lá na loja porque muita gente não conhecia. Eu já postei vários stories, então às vezes você não acompanha o Instagram você acaba perdendo as novidades em primeira mão porque eu já postei lá todas as novidades, tudo, o mini tour da loja mas aqui no canal tem um tour completão, vou deixar o link aqui pra vocês lá da loja e no dia que eu fui lá eu escolhi algumas coisinhas aqui pra nossa casa e eu trouxe aí na produção, na produção pra mostrar pra vocês o que tem de novo que é lá do Lojão Dois Irmãos. Lembrando pessoal que o que eu vou mostrar pra vocês às vezes não tem disponibilidade mais lá na loja mas se de repente você lá, for lá e não encontrar o que eu tô mostrando pode ter certeza que você vai encontrar algo semelhante, tão bonito quanto, tá bom? Então, e outra coisa também, eu vou falar os preços pra vocês mas lembrando que esses preços eles podem mudar pra mais ou pra menos tomara que seja pra menos a qualquer momento, tá bom? Então, eu vou começar por esse tapete produção, eu vou começar por aqui, tá bom? Quer ser pesado? Gente, olha esse tapete Que maravilhoso Eu peguei esse tapete pra nossa sala Se eu não me engano, o preço dele é 140 reais Ele é lindo, ele é incrível, ele é rosa Gente, ele é tão fofinho Ele é daquele de pelo baixo, mas é um pelo bem gostoso, né filha? Sim Falei, qual a sensação que você tá tendo? É muito gostoso Muito gostoso, né? E eu tô louca pra usar ele aqui na sala Por isso que eu já vim gravar pra vocês, ó Então já deixa aquele like do amor Já se inscreve aqui no canal Já ativa o sininho Porque assim, gente Pensa na pessoa que tá louca Pra usar ele na decoração Sou eu Então, amei Linda, linda, linda Você gostou? Gostei muito É, não tinha o tamanho do seu quarto, né? Sim Um pequenininho ia ficar legal, vai É E por falar em tapete pequenininho Eu peguei esses dois tapetinhos aqui de beira de cama Mostrei, produção Olha que lindo, gente A metragem desse aqui Acho que esse aqui é 1,40 por 2, tá? E esse aqui é 50 por 80 E esse valor dele aqui na etiqueta tá 21 reais, tá? Olha que lindo, gente E esse aqui eu peguei pra pôr lá no meu quarto Mas dá pra usar no quarto da produção também? Sim Dá, né? Ixi, aqui em casa as decorações tem pernas, né? Uma hora ela tá no lugar, outra hora ela tá em outro E é isso Qual que é o próximo, produção? Aqui Esse aí Vocês sabem que eu amo Porque é uma aposta Amo, amo, amo de paixão Só que eu não tinha um cobre leito, gente Branco, liso E o Cleiton que escolheu Eu falei, não Esse aí você vai escolher E aí ele optou por um branco liso Porque aí eu posso trabalhar Qualquer tipo de cor de almofada Qualquer tipo de peseira Então eu peguei esse aqui da camisa Eles, se eu não me engano, gente Ah, tem aqui a etiqueta, ó Valor de 97 reais, tá? E também tem na opção queen Eu peguei na opção casal Porque a minha cama é casal tradicional Mas também tinha opção queen E tinha outras estampas Como eu mostrei pra vocês lá no vídeo Mas é porque realmente eu optei um branquinho assim, liso Porque eu não tinha nenhum Né, produção? Sim E pra combinar Peraí, vamos mostrar esses aqui? Pode Eu peguei, gente, bastante capa de almofada Porque na cama posta Ou no sofá Enfim Vocês sabem que eu sempre dou dicas aqui De que às vezes você muda um tapete Você muda uma capa de almofada Já muda toda a atmosfera da decoração, né? Então uma coisa que eu gosto de ter bastante aqui em casa É variedade de capa de almofada E lá eu encontrei, assim, bastante opção Que deu pra fazer aí umas famíliazinhas, né? E com preço muito legal Então eu vou começar por essa aqui, ó Eu peguei uma branca lisa Ela é tipo um setinzinho Opa, mostra aí, produção Tá vendo, gente, ó É um setin meio trabalhado E essa aqui foi cinco e pouco É que tá sem preço aqui Mas foi a mais baratinha delas Foi cinco e pouquinho E eu achei bem legal Porque eu também não tinha nenhuma branquinha assim, lisinha Aí peguei um composêzinho Na verdade, aqui dá pra fazer uma mistureba depois Eu peguei essa aqui Deixa eu mostrar essa aqui, filha Mostra aqui, ó Essa aqui estampadinha, assim, de begezinho, né? E é bom que dá pra usar Tanto no quarto quanto na sala Então por isso que é bom você ter imóveis um pouco mais neutros Embora a minha cabeceira não seja tão neutra Mas são cores que dá pra trabalhar aí Junto com ela, não tem problema Não vai pesar na decoração E essa aqui foi 13,50, tá, gente? Lembrando que lá tem várias estampas, tá? É que eu escolhi essa composição Aí peguei essa aqui também Mostrei a produção Ó, tá vendo, ó? Essa aqui foi 5,50, gente Essa aqui foi mais barata, ó E tá nessa faixa aí De cinco e pouco Dez reais Treze Enfim É só dentro desse preço mesmo, gente Então vale super a pena Dá pra aproveitar bem lá É uma gondolazinha de capas Então você vai futucando lá, né? Vai cavando Que você acha as composições que você precisa Próximos dez? Pode, claro Aí peguei essa floridinha, ó Olha que linda, gente Eu achei super delicada, ó E ela conversa super bem com as outras Tá vendo? Na hora da composição Dá pra ficar bem legal E peguei também essa aqui Que é geométrica Tá vendo? Essa aqui também, se eu não me engano Foi 13,50, gente É, o preço dela é 13,50 E essa aqui também É da família de 13,50 Mas achei bem legal Um tecido bem grosso Vale super a pena Tem zíper Então dá pra tirar pra lavar Um tamanho bem interessante Então foram essas as capas Nesses tons Não, essas eu vou mostrar também É porque aqui são tons Que se você ver Dá pra fazer um mix, né? E aí dá pra você mudar a decoração Da sua casa Dentro disso aqui, gente Com apenas, vamos supor, vai 50 reais Você consegue dar um up aí Na decoração da sua sala Do seu quarto, enfim E aí eu peguei também Gente, uma composição Em tons de azul Porque eu não tinha Nenhuma capa de almofada azul Mostra aí, filha Ó, peguei essa aqui Estampadinha Achei bem bonito Ó, com branco Então aí eu já posso, ó Usar a branca aqui também Ó, tá vendo? A branca é bem coringa Aí peguei essa azul Que é geométrica Que é da mesma coleção Dessa aqui, ó Só que aí eu peguei No tom de azul Também o preço dela É 13,50 E peguei essa listradinha Também que é bem basiquinha Mas dá pra fazer aí Uma misturebinha, né E fazer uma coisa legal Dentro dessas combinações, né Dos três tons de azul Misturar com branco Enfim O branco é um coringa, né Dá pra você trabalhar Bem dentro disso Peguei pros meninos Vamos mostrar os meninos Primeiro? Tá bom Preguei pro Clayton, gente Um chinelo do Homer Simpsons Eu não sei o marido de vocês Mas o meu marido Adora o Simpsons E esse chinelo É a cara dele, né Segunda-feira e sexta-feira Então na segunda-feira Ele tá morrendo Só na sexta-feira Ele tá feliz da vida E peguei esse aqui E o preço dele lá Tava R$46,00 Achei bem bonitinho E peguei esse aqui Pro Caio Os dois são havaianas, tá gente Original E peguei esse aqui Pro Caio Que é mais Pode, filha Ele é mais neutrinho, né Mais Mais o estilo do Caio, né Que não tem personagem Enfim Embora, gente O Caio é tão tranquilo Que ele não se apega muito Essas coisas não Se eu trouxesse do Homer Ele ia ficar feliz Se eu trouxesse esse Sem desenho nenhum Ele ia ficar feliz Isso é que importa, né Então o do Caio Foi R$30,00 Tá bom? Pode mostrar esse aqui? Pode Lá vocês viram no tour Que tem uma sessão Só de flores artificiais E aí eu peguei, gente Esse raminho De girassol Ai, desculpa, filha Eu peguei da sua mão Perdão De girassolzinha Que eu queria abrir Assim pra elas verem Vem bastante girassol Tá vendo? Esse ramo Sai por R$6,00 E por que eu escolhi ele? Porque eu quero tirar ele aqui E fazer porta guardanato Tá vendo? Então assim Você pode usar tanto Como decorativo Quanto Ressignificar a florzinha Então eu quero tirar Todas essas florzinhas E fazer porta guardanato Que eu vou compartilhar com vocês Ou aqui Ou lá no Instagram Então fica ligadinha Pra você não perder mais Peguei também, gente Essa pesqueira Mostra aí, produção Olha que linda, gente Ela é branquinha Mais pra trás, filha Isso Deixa eu mostrar Porque ela tá desmontada Mas ela é assim, ó Tá vendo? Ela é tipo de madeira Aqui em cima Como se fosse bambu Forma um coraçãozinho E ela tem dois andares Ela é um tamanho bem legal E o preço dela lá Custa 30 reais E eu não tinha Nenhuma pesqueira Desse jeitinho Assim E eu achei que dá pra usar Em várias ocasiões Então aproveitei E peguei uma pesqueira Dessa Do sorvete Esse aqui eu peguei Em homenagem a você A Karina adora, gente Sorvete assim Com bolinha, sabe? Mas às vezes é difícil tirar E aí eu achei Esse negocinho lá Muito legal Na área de estilidade Que você aperta Ele passa um negocinho Assim dentro da bolinha A bolinha do sorvete Sai direitinho Então esse aqui Foi em homenagem a você Tá bom? É sim Ela adora sorvete Assim, sabe? Em formato de bolinha Eu acho que fica Bem bonitinho também Próximo Esse aí é o meu Chuchuzinho Próximo, produção Esse daqui, ó Olha, gente Olha que lindo Eu peguei um casalzinho Desse Eu acho que é um casal, gente Porque não tem cara Não tem nada Então Finge que é um casal Desses bonequinhos Desses vasinhos Já vem com a suculentinha Em cima É muito lindo, gente Eu estava louca Para colocar eles Bem aqui onde vocês Estão me vendo Imagina eles aqui No lugar de mim Entendeu? Mas, gente Com o Arthurzinho Não dá, né? Então eu vou achar Um lugar bem bonito Para eles Estava enlouquecida Com esses vasinhos Eles estão bem altos E desde a época Do Big Brother Usaram bastante Na decoração E lá eu achei As duas posições Eu achei tão fofinho Né, filha? Lindo, lindo, lindo E aí eu peguei Um de cada posição E o preço dele lá É R$24, tá bom? Peguei também Peguei, produção Uma é sua Não, essa daqui É do Arthur Essa aqui é do Arthur, ó Peguei também, gente Essas toalhas de banho Abre a sua aí, filha Deixa eu virar assim Porque é o mesmo desenho Um bichinho assim De aviãozinho Leãozinho Coelhinho Vários bichinhos E o meu é de circo, ó A da Karina é de circo Viu? Eu peguei duas toalhas Dessa aqui, gente Ela é bem fofinha Deixa eu ver se tem A marca dela aqui Meu tem Gente, que tem, filha Marca Seca Mais Essa toalha tava R$9,90, gente E só tinha essas duas estampas Assim, bem infantis Aí eu peguei uma pra Karina E uma pro Arthur, né Porque ele tá crescendo, gente Já tá começando a querer Usar toalha de criança grande, né E essa aqui da Karina Você gostou, filha? Gostei muito Fofinha, né Eu acho que depois que lavar A gente vai incorporar bastante Porque assim, ó Às vezes a gente compra Essas toalhas baratinhas Elas são tão secas, sabe Chega a arranhar E essa aqui, ó Nem lavou ainda E ela tá bem, bem fofinha E foi R$10,00, né R$10,00 Vale super a pena Bom, gente Eu escolhi esses dois passarinhos aqui A passarona e a passarinha Sim Eu e a Karina Pode ser um set de frete? Pode, pode sim Gente, eu era louca nesses passarinhos Eu sempre via no Instagram E assim, achava na internet pra comprar Caríssimo Fora que o frete, né E lá eles tinham Desse aqui, gente Quando eu cheguei lá A primeira coisa que eu vi na vida Foi os passarinhos E eu achei tão lindo Que eu fiz a minha mãe Comprar pra ela também E aí eu peguei assim Em pretinho, né A mamãe e a filhinha E tinha também Em dourado E rose gold E se eu não me engano Se eu não tô doida Tinha em prata também Mas o prata Eu não tenho certeza Mas em dourado E rose gold Eu vi lá também E no preto, né Que era a cor que eu queria Um passarinho bem lindo Aquele estilo meio minimalista, né É lindo, né, gente Eu achei, ó O máximo, né Gostou? Gostei É mamãe e filhinha E eu gostei muito E vocês vão ver muito Aqui na decoração também, gente Ora aqui no quarto Lá no quarto Ora aqui na sala As nossas decorações transitórias E agora eu já tô olhando Ali pro lado Porque o que eu vou pegar, gente É uma coisa Que quem me acompanha Há muito tempo Sabe que eu queria muito Mas não era muito Era muito, né O que você acha? Também Você sabe que eu queria muito, né Cria muito Vocês printavam várias fotos E mandavam pra mim Inclusive Printaram foto de lá E mandaram pra mim também E eu não podia perder A oportunidade De ter a minha linda suqueira Né, gente Aproveitei a oportunidade Que já estava lá Peguei o quê? A suqueira, né, gente Olha isso Uma joia Mas não é qualquer suqueira Tô até com medo de pegar Porque ela é muito pesada Essa suqueira linda Futa cor É Porque na tela não aparece É, não fica tão linda Quanto ela pessoalmente Ela é da marca Lior Eles têm lá Várias cores, né, gente Mas quando eu bati o olho Nessa suqueira Assim, quando eu... Olha, antes de ir Eu já tinha certeza Que uma das minhas escolhas Seria a suqueira E eu fiquei super apaixonada Gente, assim Ela é mais linda pessoalmente É Foi um dos melhores preços Que eu encontrei, né Assim, pesquisando Porque eu pesquisei muito Na internet E eles estão com o melhor preço lá E assim Nossa, eu não sei nem explicar O sentimento que eu tenho Dessa escolha Que eu fiz lá com eles Olha isso, gente Ela é linda Ela parece uma joia Ela já está exposta Já publiquei ela lá no Instagram Ali no meu Bifezinho, né Do cantinho do café E eu tô apaixonada E se eu fosse você Colega, ia lá também E pegava um pra você Porque, ó Vale super a pena Eu acho que ainda tem Se eu não me engano Umas duas, três lá Eu vi lá ainda, hein Se eu fosse você Corria lá e já garantia a sua Você gostou? Eu sei muito Muito, muito, muito? Sim E é isso, pessoal Espero muito que vocês Tenham gostado do vídeo Né, produção? Sim Foi muito legal Ter ido lá conhecer a loja Muito obrigada, pessoal Pelo convite, né Pra fazer esse trabalho Pra poder me proporcionar Essas escolhas lindas Que com certeza vocês vão ver Muitas e muitas e muitas fotos Lá no Instagram Principalmente Da minha suqueira maravilhosa Eu diria assim, gente Eu amei tudo que eu ganhei Mas essa suqueira Tirou suspiros do meu coração E mais importante ainda A gente vai acompanhar eles Lá no Instagram Lá eles postam diariamente Stories, novidades, tudo E vai conhecer a loja Eles estão com todas as medidas De segurança Pode ir tranquila Não tem problema Você chegar lá Você vai passar por todas As medidas de segurança Vai poder fazer suas compras E lá você encontra tudo Tudo Absolutamente tudo Tá bom? Fiquem com Deus Se inscrevam no canal Acompanhem no Instagram Deixa o like do amor E até a próxima Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON